O Grupo de Trabalho da Agricultura do G20 se reuniu em Brasília. Os técnicos trabalham para construir acordos nas áreas de segurança alimentar e adaptação às mudanças climáticas. Confira na reportagem de Felipe Gomes. O Grupo de Trabalho apresentou quatro pontos prioritários para a agenda deste ano com foco na agricultura sustentável, na ampliação do comércio internacional no combate à insegurança alimentar, a inclusão da agricultura familiar nesse processo e, por último, a integração sustentável da pesca e aquicultura. A gente aprofundou bastante em cada um desses pontos e nós recebemos comentários bastante positivos acerca das quatro prioridades apresentadas pelo Brasil. A gente apresenta uma série de alternativas para garantir essa sustentabilidade da produção e também um retorno muito positivo sobre a inclusão e a valorização da agricultura de pequena escala, como é o termo mais propagado, a agricultura familiar como um ator fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional no sentido de produzir alimentos saudáveis para a alimentação no mundo. Dentro das prioridades mostradas está a agricultura sustentável. O Brasil apresentou o modelo do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, instituída no país no fim do ano passado, com uma solução mundial para ampliar as áreas de produção de alimentos sem a necessidade de ampliar as áreas de cultivos, evitando o desmatamento ilegal das florestas e a divergência entre as normas de produção de diferentes países. Em relação à ampliação do comércio internacional no combate à insegurança alimentar, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Roberto Perosa, defendeu medidas de redução tarifárias e subsídios como ferramentas para facilitar o acesso à alimentação mundial. Retirar os subsídios, questões tarifárias, facilitar o comércio internacional. O secretário deu como exemplo os novos mercados árabes que o Brasil está buscando, exportando alimentos para esses países e importando fertilizantes. Hoje, 85% dos fertilizantes usados na produção agrícola brasileira são importados. Vou aos Emirados Árabes, vou a Oman também, que é um país ali do lado, justamente para falar de possibilidade na área de fertilizantes e também na área de proteína animal. A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, destacou como a terceira e quarta prioridade a importância da inclusão da agricultura familiar nessas políticas públicas e também da integração da pesca e aquicultura no combate à insegurança alimentar. O terceiro ponto foi a valorização do papel da agricultura familiar e aí incluindo camponeses, indígenas, povos e comunidades tradicionais, extrativistas, pescadores, como atores relevantes, cruciais para que nós possamos promover essa segurança alimentar desejada e também para a conservação dos recursos da biodiversidade e o manejo sustentável dos recursos naturais. Os países participantes apresentaram sugestões que, ao fim das reuniões previstas para os próximos meses, serão incorporadas pelo Brasil durante a presidência do G20.